E aí meus queridos como é que vocês estão espero que todos estejam muito bem seja muito bem-vindos a mais um vídeo e muito bem-vindos também aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um recurso importantíssimo FIFA que é como utilizar a marcação automática né como você pode usar o novo conter com o companheiro ultimate contém então famoso em FIFA anteriores que não era muito utilizado no 21 e agora é um recurso muito importante no FIFA 22 e antes de começar o vídeo é muito importante apresentar o nosso parceiro aí Gusta Coins se você quer comprar suas coisas aí no FIFA acesse aí o link que tá na descrição clica lá chama ele no Zap então bora lá onde eu vou dividir o vídeo em três etapas né primeiro eu vou explicar quais são os comandos que você deve utilizar segundo eu vou explicar algumas regras para você utilizar e no final eu vou exemplificar dois lances aí onde eu utilizo nas melhores ocasiões beleza bom para começar é muito simples lembrando que eu utilizo o controle alternativo tá ok então se você não usa o controle alternativo faça um depara mas o comando é muito simples no Xbox One ou Series S e X você pressiona o RB no PlayStation 4 ou PlayStation 5 você pressiona o R1 no controle alternativo este botão RB ou R1 é o mesmo botão que você utiliza para dar o passe forte rasteiro então é só você fazer um depar aí beleza e para utilizar muito simples é só você pressionar porém também existe um detalhe nesse FIFA quando você pressiona esse botão do teammate contém você pode perceber que aparece um triângulo verde na cabeça do jogador e esse triângulo ele vai sumindo conforme você utiliza ou seja é como se tivesse um fôlego em cima do jogador para ele é utilizar esse comando de de conter com o companheiro e como ele funciona quando você pressiona tá você tá concurso em algum jogador o que que vai acontecer o teammate contém ele vai fazer com que o jogador mais próximo do adversário que esteja com a bola faça uma pequena pressão e tente ir em cima aí do adversário para tirar a bola beleza no tempo obviamente que durar esse triângulo verde na cabeça dele que eu já mostrei para vocês aí no exemplo e eu acho que essa é a melhor forma de vocês entenderem fechou então é muito simples segurou RB ou R1 no controle alternativo o jogador mais próximo da bola sem seu jogador que você está com o cursor vai tentar se aproximar desse adversário que está com a bola beleza e agora mostrando três três regras importantes a primeira de todas não abusar do uso deste recurso como assim reis se você ficar usando o tempo todo você vai cansar os seus jogadores e principalmente se você usar o tempo todo e de forma errada você vai abrir muitos espaços na sua defesa então não fica abusando disso achando que a forma de defender não é mas utilize no momento certo segundo ponto importante é você observar esse ponto de fôlego né essa estamina aí na cabeça do jogador que é o triângulo verde que eu falei para vocês que ele vai sumindo conforme você vai utilizando então observe porque no momento que sumir de algum jogador você não pode usar com ele enquanto isso não carregar novamente então fique muito atento e por último e não menos importante existe uma regra por essa regra tem uma exceção nunca utilize esse comando do tem que ter com o companheiro com o jogador à frente da linha da bola ou seja você tá correndo atrás do cara e vai usar o teammate contém com o cara que tá atrás da linha da bola não não faça isso o importante é você usar sempre com os jogadores atrás da linha da bola porém há uma regra né importante porém existe uma exceção para essa regra que é quando você utiliza aí eu vou fazer essa jogada pelos cantos e eu vou mostrar para vocês agora o primeiro lance que vocês vão ver aí é uma jogada que meu adversário vem no ataque ele dá um tapa e ele abre a jogada lá na ponta quando eu percebo que ele toca a bola no Messi o que que eu faço eu volto com o mané para recompor a defesa e uso o teammate contém para o meu lateral que é o robertson fechar e já em cima do mestre para não deixar ele livre quando eu faço essa marcação dupla eu venho com o mané pelo outro lado para fazer uma pressão no mestre e aí o que que acontece ele vai e leva a bola vira para cima do robertson se o robertson que tá com conter com companheiro não tirasse a bola ele teria que virar pelo outro lado e aí eu pegaria com o mané tá então novamente nesse lance aí o meu adversário vem no contra-ataque ele pega a bola ali abre a bola na ponta eu percebo que ele vai fazer uma jogada ali pela linha de fundo fecha o meio usa o teammate contém com o meu lateral e ele rouba essa bola lembrando rapaziada que um dos princípios aqui no fifa que eu já ensinei para vocês é que você tem que sempre fechar o meio então por isso dá para utilizar assim o teammate contém com o lateral para ele acabar dando uma avançada ali em cima do adversário então bem simples apertei o r1 ali meu jogador fez o conter com o companheiro pressionei do outro lado fechei as possibilidades ele teve que levar a bola para cima ali do robertson e contava com o conter com o companheiro pressionado automaticamente o robertson vai lá e tira a bola beleza é um lance muito simples tá então é só você pegar o timing certo e nesse caso vocês veem a exceção que é eu estando atrás da linha da bola porém eu estou fechando o espaço do meio e aí o meu lateral vai fechar o espaço e vai encostar no Messi perfeito então nós vamos partir agora por um segundo lance que é um lance também muito interessante né o meu adversário ele ele era um cara que jogava muito pelas pontas né então o que aconteceu num determinado momento ele fez a jogada e aí eu saí para tentar fazer uma cobertura do lateral porque eu é errei o teammate contém eu pressionei errado não troquei correto o cursor e aí o que que aconteceu meu lateral saiu eu tive que fazer a cobertura eu achei que dá para fazer a pressão fiz a cobertura com o pamecano não deu para pegar a bola o que que eu fiz eu volto com o pamecano para o meio da área fechando o passe tentando interceptar jogada mesmo tirando ele da posição uso o teammate contém no debruini para ele fechar o espaço vou com o pamecano passo por cima ali do fofaná e roubo a bola beleza então é um outro lance que mostra alguns erros e no final eu adivinhei jogado e usei o teammate contém para isso né fui lá e tirei a bola porém é muito importante vocês entenderem que essa jogada se originou de um erro que eu cometi né eu usei o teammate contém errado depois eu recuperei usei no debruini para dar tempo de antecipar o passe beleza e aí eu acabei indo mesmo com o pamecano fui lá e tirei a bola é muito importante vocês entenderem o uso tá mas principalmente entenderem que também eu errei quando eu tentei fazer a pressão ali no meio com o cancelo depois eu fui lá corrigir utilizando o teammate contém ali mas eu cometi um erro no começo então rapaziada são dois exemplos aí que vocês podem levar para botar na gameplay de vocês e se vocês treinarem bastante utilizarem com essas regras com certeza vocês vão marcar muito melhor porque uma marcação automática que ajuda muito belezinha curtir o vídeo não esquece meu querido deixa o like se inscreve no canal ativo Sininho e mostra esse vídeo para o seu amigo beleza mostra para ele aqui que a gente tá ensinando esse novo recurso outra coisa importante você me acompanhar nas redes sociais no Twitter no Instagram na Twitch onde eu sempre faço nosso lives Beleza meu amigão então muito obrigado pela sua companhia até aqui tamo junto um grande abraço Fui Fui